Esperança está louca de angústia e dor depois que Leão levou sua filha. Todos estão pensando em uma forma para que a jovem consiga recuperar sua filha. Leão a leva até a cidade perdida onde vive. Catalina diz que o juiz afirmou que ela tem muita possibilidade de receber toda a fortuna de Vitor Manuel. Se assim for, a primeira coisa que fará quando se apoderar de tudo será jogar a luz na rua. Luz diz que só deixará o apartamento de seu filho quando estiver morta. Estrela liga para Leão e se oferece para ficar no lugar de Maria do Mar. Assim Leão poderá devolver a criança a Esperança. Como ele prontamente se nega, Estrela lhe oferece todo o seu dinheiro em troca da pequena Maria do Mar. Coral recebe a visita do comandante de polícia que a pergunta onde Inês está. Coral informa que ela disse que iria viver em Los Angeles, onde se casaria posteriormente. Vitor Manuel recebe a visita de Luciana e Frederica. Luciana pede que lhe confesse a todos que matou seu filho. Vitor Manuel diz novamente que não foi ele e que precisam encontrar quem o fez. Catalina pede que Santos mate Oriana. Ele aponta uma arma para Oriana, enquanto Catalina insiste que a mate. Santos abaixa a arma e diz que não pode. Oriana implora para que ele vá com ela. Leão faz contato com Antônio e deixa toda a família ainda mais desesperada. Esperança fica aos prantos. Oriana conta o que aconteceu com Santos à Estrela. Estrela diz que Santos já perdeu a razão por causa de Coral. Chilico visita Vitor Manuel na prisão. Estrela visita Santos e tenta abrir seus olhos referente a Coral. Na prisão, Vitor Manuel ainda continua com a ideia de fugir. Salvador o aconselha que é muito perigoso. Eleninha encontra Marco Túlio na praça. Ele diz a ela que não para de pensar nela e a beija com paixão. Ela tem medo, pois não acredita que ele possa levar ela a sério e teme que aconteça o mesmo, quando ela se entregou a Salvador. Estrela segue pensando em Vitor Manuel e dói a sua alma. Ela pensa que Vitor não a ama mais, pois se casará com Mercedes. Esperança corre desesperada pela rua em busca de sua filha. Ela imagina que um homem está com seus filhos nos braços seja leão e começa a gritar. Os policiais a pegam e a levam para a cadeia. Amém. Amém. Amém.